Hoje vamos conhecer um povoado fundado pelos jesuítas em 1548, que virou colônia de pescadores, que Jorge Amado se inspirou para escrever o romance Tieta do Agreste e que hoje é um dos pontos turísticos mais visitados no norte da Bahia. Estamos falando de Mangue Seco. Nesse vídeo vamos para uma aventura na terra da Tieta, Mangue Seco, que fica na divisa entre Sergipe e Bahia. Aí chegando ao Mangue Seco, nós do Pontal, que é um povoado que fica no estado de Sergipe, na cidade de Indiaroba. E nós vamos para o Mangue Seco, que é a terra da Tieta, que é na cidade de Jandaíra, na Bahia. E aqui é o Rio Real. Vamos lá. Para chegar ao Mangue Seco, saindo aqui do Pontal, é necessário você fretar uma embarcação. Uma lancha que cabe oito pessoas, no caso aqui eu vou pegar, ela custa duzentos reais para levar você, deixá-la no Mangue Seco, você passa o dia todo o ar e ele pega você à tarde ou na hora que você quiser voltar. Então é assim que funciona a forma de você chegar ao Mangue Seco. Agora, já estamos aqui no barco, todo mundo de colete salva-vida. Aqui a marinha exige a máxima segurança e ali é o Pontal. Para quem não conhece, lá fica a Praia do Saco, lá naquele farol lá. Aqui é a Praia do Saco, aqui é o Pontal, ali e lá é o Mangue Seco. E está deixando agora para o Mangue Seco e seguindo para o Mangue Seco. Que lancha. Aqui é um passeio extraordinário. A Ana Maria, cara de medo. 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 O Mangue Seco e segue a Praia do Saco, e ali fica o Mangue Seco. Estamos encostando já no Mangue Seco. Aí, chegando. Aí, agora, aqui é a embarcação. Ali é o Mangue Seco. Quer dizer, aqui é o Mangue Seco. Chegamos aqui em terra no Mangue Seco. Aqui é... Descemos agora do barco. Essa aí é uma escuna, né? Praia do Passeio. Aí vem Pontal, Terra Caída, Praia do Saco. Aí é porreito o passeio nessas escunas aí. Quer ver aí? É escuna Nossa Senhora de Fátima. Então, quem vier aqui, depois eu vou ver o valor e passo a vocês o valor da escuna. E ali são as lanchas, né? Ali são as pessoas passeando. Olha lá, galera, como diz por aqui. Galera! E ali é o povo que eu trouxe. Aí, é. Então, o Mangue Seco é uma povoação datada de 1549. Foi colonizada por padres jesuítas. Mas hoje o Mangue Seco é, além de ser uma vila turística, também é uma vila de pescadores. Na verdade, Mangue Seco, Pontal, Terra Caída, Saco, todos são vila de pescadores. Aí, ó. Pronto. Ó, é a água do Mangue Seco. Essa é a água da Tieta. O Tieta tomou água. Aí, tá vendo? É. Aqui, se o casal beber... Água... O que que tem na água? Se ele beber, ele se apaixando de novo. Aí, muito bem. Água da Tieta. Pra quem tá chegando aqui agora, no... Digamos que é um centro turístico, um centro comercial, né? Onde você compra presentes, o Mangue Seco, algumas lembranças. Aqui, essa estrada aqui vai para o povoado coqueiro. Que são os bugs. Faz passeio pelas dunas. Quanto é que tá o passeio do bug? Duzentos? Aí, faz o passeio por cima das dunas, né? Vai até o coqueiro, não? Vai também. Ribeira, coqueiro, tudo servido. Ribeira, não? Não, coqueiro. Aí, pronto. Tá vendo? Aí, o passeio pelas dunas. Aí, os turistas vindo aí do passeio do Mangue Seco. Duzentão aí, pra você conhecer. Mangue Seco pelas dunas. E aqui é o centro de acolhimento ao turista, né? Onde você compra o... Aqui você compra o... O bilhete pra passeio do bug. Pronto. Vai caminhando aqui um pouquinho. A gente vai indo pro povoado aqui agora. Mangue Seco aqui, ó. Mais um centro de artesanato. Aí, ó. Outra rede. Lembrança do Mangue Seco. Vai ter o Réveillon do Mangue Seco. Aqui é o largo, né? Que vai ter uma praça. É... Aqui, ó. Mais um centro. Faz um bug aí. Trazando uns turistas pra passear. Tem o Mangue Seco aqui. Vai ser o show, né? O grande show do Réveillon. Da praia do Mangue Seco. É... Porreta, né? Que a gente vai caminhar aqui. Tem essa passarela aqui. Que leva até as praias. E aí, ó. Aqui foi onde gravou a novela Quieta. Que foi inspirada em um romance, né? De Jorge Amado. Inclusive, Jorge Amado escreveu esse romance quando ele... É... No tempo da Revolução. Acho que ele fugiu. Na... De... 50, mais ou menos. Ele fugiu para Sergipe, né? Que ele é de Itabuna. Veio morar em Estância. E vivia aqui no Mangue Seco. Tem uma ligação muito forte. Estância e Mangue Seco. Então, aqui. Ele vinha muito pra aqui. Pra essa... Pra essa região. Dessas praias. A gente parou aqui pra almoçar no restaurante Algas Marinha. E aqui é o preço que tá o almoço. Não, é caro. Olha, é uma moqueca de peixe para duas pessoas. R$135,00. E tem... Se você não gostar de peixe, você pode pedir um... É... Um camarão a vapor. R$100,00. Ou... Você pode pedir também um peixe frito. Pra duas pessoas. R$115,00. Quem não gosta de peixe e quiser comer um bife. Ou a carne do sol. Uma coisa assim. R$85,00 para duas pessoas. Ou seja. Não é caro. Não é caro o almoço. Não é caro. Aí, é. Esse é... A moqueca de peixe. Olha aí, é. Duas moquecas de peixe. Eu acho que serve bem, né? Aqui, as pessoas. Tem uma que seca na casa. E é bem... Interessante. Aqui, ó. Já tá começando o cair da tarde aqui na praia do Manguecer. Aqui no povoado, né? Lanchas vindo. O movimento é assim. Aqui o local é simplesmente espetacular. Bonito. Bonito mesmo. Aí, ó. O movimento das lanchas. Vamos agora conhecer um pouco mais desse belo pedaço de Brasil. Chamado Praia do Mangue... Povoado Manguecer. No município de Jandaíra, Bahia. Aí, ó. Uma casinha pescador típica. Praia. Tá vendo? Aí, ó. Aí, ó. É o veículo tradicional dessa região. É o bugre. São sempre os carros... Os carros traçados, né? Porque as ruas aqui são assim. É de areia. Ainda como os jesuítas encontraram quando chegou aqui nesse pedaço do Brasil. Umas lanchas. Tem umas bandeirinhas. Aqui também vai ter agora... Aqui o padroeiro do Banco Seco. Tem um padroeiro. É... Bom Jesus dos Novegantes. Que a festa é comemorada. Se eu não me engano, é no dia 1º de janeiro. Tem uma festa de Bom Jesus. Aqui nesse amanhecer. Estamos aqui entrando um pouco no povoado. Aqui vamos entrar agora aqui no povoado, né? Na Vila dos Pescadores. Olha um barzinho bonito aí. Um bistrô. Aí na bela. É um lugar bonito. Aqui ó. Aqui esse pé. Essa árvore aí é antiga. Aqui antigamente as pessoas se reuniam para beber. Aqui ó. Aqui é a Vila dos Pescadores. Aqui. Tudo caso ali. Tem uma casa de pescadores. E... Deve ser... Caso do Veraneiro, né? E aqui é um... Gosto chamado de Rangadeiro. Que tinha as baladas. As festas. Ali no fundo é um restaurante. Aqui é uma fonte de água. Onde tira a água para servir ao povoado. Aí. Hoje não mais, né? Acho que hoje mais não. Mas aqui foi onde era a fonte de água. E aqui é o que chama de Rangadeiro. Caminhando aqui assim. Você vai... Visitando aqui o... A Vila dos Pescadores, né? Aqui ó. Aí. Aí você vai lá. É tudo na Vila dos Pescadores. Ali é um lugar chamado Shopping Mangue Seco. É mais uma... Mais uma lojinha, né? De vender lembranças. Nesse lugar. E aqui é a igreja. Aqui ó. Festa de Bom Jesus dos Navegantes. Aqui ó. É o padroeiro, né? Aqui. Neste local. Ali. Aqui ó. Aqui ó. Aqui. Aí a igreja. A igreja do povoado. Igreja de Bom Jesus, ali é a casa onde morou, onde o Jorge Amado passava o verão, o verão era nessa casa aqui, essa casa era a casa de Jorge Amado, recanto do Dono da Sula, a igreja de Bom Jesus dos Navegantes, dando um grau para a festa, né? É Quando é a festa? É a novena É a novena Ah, é a novena E quando é a profissão? É amanhã, não, segunda-feira Segunda-feira, dia primeiro, né? É Aqui é a novena de Bom Jesus Essa igreja Aqui é o banhozinho Olha aí a ilha de Pieta Olha aí a ilha de Pieta Aqui é o banho É Aí o banhozinho no bar Agora vamos para as famosas dunas do Mangue Seco Aqui no passado foi um bar, era a Casa da Luz Vermelha Hoje não existe mais Aqui a gente está subindo Subindo para Parar as dunas Do Mangue Seco Aqui é o único caminho que tem Chegar nas dunas E na praia E na praia Sem correr já é parecendo que está correndo Aqui ó A gente está subindo Vamos ganhar aqui a vista E todo povoado Aí começa a vista bela que tem Ali é o mar E aqui é o sol O rio O rio Real Que é junto E a bacia né Junto com o do rio Piauí Rio Piauí e o Real Se encontram Nessa Essa bacia aqui Aqui ó Aqui a gente tem a vista Da praia do saco E da praia do Mangue Seco Ali é o mar da praia A costa né A costa da praia do Mangue Seco Aqui a gente passa E tem a vista Do rio Aqui no cenário Está chegando aqui agora No ponto alto Nesse passeio Aqui Não sei que veio Tudo da Mangue Seco A costa Aí a praia Praia do Mangue Seco Aqui você vai Aqui você vai E aqui você consegue ver Aqui parece que é perigoso A fuga Lagos As pessoas Vamos tomar banho Aqui antes Antigamente Antes da Maré invadir As pessoas caminhavam Por aqui Caminhando Magiando Nesse sentido aqui E até a costa Hoje em dia Só por cima Das vingas A colecção Cris A gente está linda Aqui está linda E aqui 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 é uma vista panorâmica, aqui você tem a visão também da Praia do Saco. Ali é Sergipe e aqui é Bahia. O que é que são as comuns? A região é o tamanho de cedo. Vamos ter uma visão de 360 graus. Aqui é a Praia do Saco. A gente vai aqui olhar um pouquinho mais. Ali é a Praia da Costa do Noite Seco. Vamos ter uma visão de 360 graus. Aqui é a Praia do Saco. A gente vai olhar um pouquinho mais. Ali é a Praia da Costa do Noite Seco. Aqui é a Praia da Costa do Noite Seco. O que é que estão achando desse passeio pelo Mangue Seco? Se estão gostando, curta, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe uma mensagem para que sejam bem. O belo povoado do Noite Seco e a belíssima Foz do Rio Real com o Rio Piauí. Aqui vocês estão na Bahia, vendo Sergipe. Veja que coisa magnífica a natureza nos deu. Esse belo local, essa bela paisagem que você consegue ver. Toda a visão aqui, 360 graus desse belo local. Vocês estão achando bacana? Aí ó. Aí ó. Uma bela visão do sol começando a entardecer no Rio Real. Olha lá. Que bonito, né? Aqui ó. Que bacana. Olha aí. Que visão magnífica. Um jangadeiro. Ali ó. Um pescador fazendo. Aí ó. Vindo para o Rio. Nesse belo sol. Vindo para os banhistas. Vindo para. Vindo para. Vindo para. Vindo para. Oh Lá. Vindo para o Rio. Vindo para o Rio. Vindo para o Rio. Ah lá, é a tal da jangada. Que leva as pessoas do povoado até a praia. Ô Guilherme, você gostou de conhecer a Terra de Tieta? Gostei Ô Duda, você gostou de conhecer a Terra de Tieta? Não Olha os cabelos Tá vendo? Até as crianças gostam de conhecer a Terra de Tieta E vocês gostaram? Comente aí Eu tenho que saber se é legal ou não conhecer a Terra de Tieta Vamos voltar ao povoado Como é que se está acontecendo aí o sol subindo Daqui a pouco tem um polo sol Que é muito bom para esse ar Aqui vai ver o polo sol lá na beira do rio Um daqui das dunas mais Aí o sol escutou a música da juventude Da juventude O Guilherme gosta dessa música, Guilherme Não é, Guilherme? A gente está descendo aqui Para retornar ao povoado Então vocês conheceram um pouco da junta do Mãe Seco Não deu para chegar na... Não deu para chegar na praia Até porque... A maré está cheia, né? Mas deu para entender que é perto E tem uma praia, tem um mar Mar bacana e bonito Depois o dono fez Aqui, olha Aqui é uma lembrança do Mãe Seco Aqui Aí, olha São as lembrancinhas Vem aqui A cocada baiana original Aí, saída de praia A manta Bonita E ali as camisetas Nome Mãe Seco Quanta camiseta dessa? 55 55 reais Barato Bordado Bateria é bom Qualidade Ali é a casa que Onde Jorge Amado Passava as férias Aqui no Mãe Seco Inspirou Escreveu o livro Dieta do Agreste Aqui nessa pracinha Passava os dias Aqui é uma... Né? Essa casa aqui mesmo Vamos entrar aqui na casa Que o Jorge Amado Escreveu o livro Dieta do Agreste Aqui nessa varanda Ele sentava Que agora funciona Uma cafeteria Aqui, olha Peguei uma lembrança do Mãe Seco Aqui, olha Aí, olha O Jorge Amado aí, olha Aqui no Mãe Seco Quando filmou A novela Então aqui Algumas imagens Aqui O Jorge Amado Aqui a filmagem da novela Então Aqui nessa casa aqui Fica a equipe de Foi filmada a casa do pai de dieta Nessa casa Aqui é o Jorge Amado Um pouquinho mais O sol está começando a se pôr Aqui no Mãe Seco Vocês vão acompanhando Aos poucos Já são Cinco e dez Já está aí Aí Aqui é um pouco mais Do pôr do sol No Mãe Seco Aí, olha Mais um pouquinho Do pôr do sol No Mãe Seco Cada hora Ele fica mais bonito ainda Tá vendo aí Comentem aí O que vocês estão achando Do pôr do sol no Mãe Seco Compartilhem Essa bela imagem Tá vendo Bonito, né Já pensou Terei esse privilégio De todo dia Você Desfrutar desse Belo pôr do sol A margem desse rio Do rio Real E olhando para o rio Piauí Olha para o rio Piauí E estando no rio Real Estando na Bahia Olhando para Sergipe É A gente leva assim Para vocês Essas Boas imagens Comentem aí O que vocês estão achando Desse passeio Pelo Mãe Seco Pelo povoado Mãe Seco Aqui, olha Mais um pouquinho Do pôr do sol No Mãe Seco Que bonito, né Isso aqui é Um pôr do sol No povoado Mãe Seco As margens Do rio Real Aí, olha Aqui Aqui O que vocês estão achando Aqui Desse belíssimo Pôr do sol Do rio Rio Real Tá aí Mais uma lancha Passando Para Abrilhantar Esse pôr do sol Bonito Esse pôr do sol Num Mãe Seco A cada hora Fica mais bonito, né O pôr do sol Aqui No povoado Mãe Seco Espetáculo Vamos deixando O belo Mãe Seco Aí Aqui vai ser A festa Hoje é noite O Réveillon Do Mãe Seco Aqui estão Os bugs Os passeios E aqui é É o final, né Nós vamos já deixar Para ir Para ir Para ir Para ir embora O sol O sol Já está Se despedindo E o passeio De hoje Acho que foi diferente Eu nunca Não utilizei Um passeio Como esse Tem um Bem Pôr do sol Que bonito, né Onde é a estrada Vem pelo boqueiro Aqui vem pelo Toalha do boqueiro Aí, ó Aqui é A rindeira Um pouquinho mais, né Esse vídeo Rendeu Paisagem Maravilhosa Aí, ó Todo mundo Seguindo Direção Ali é a praia de coqueiro Covoado coqueiro E cá É o covoado pontal Aqui é esse Egito Vai ficar A gente está no meio Exatamente no meio Do Rio Real Da forra do Rio Real Olha lá Aqui Qual o Mãe Seco Eu estou para trás Estamos agora chegando já No povoado pontal Aqui já é o estado de Sérgio E aqui Termina o nosso passeio Pelo Mãe Seco O que vocês acharam Por favor Então vamos Ver se realmente agora A gente pegou a lancha Vamos lá A gente pegou a lancha A gente pegou a lancha Sobe A água agora A gente pegou a lancha E aí Obrigado.